Hoje, domingo, dia 18 de agosto, temos aqui um embate entre Mercúrio e Urano. Mercúrio e Leão contra Urano e Touro. Portanto, vem aí os efeitos deles. Prestem atenção, é o dobro de cautela na volta do fim de semana, para quem está voltando no fim de semana, ou para quem gosta de pegar a estrada, assim, no sábado, no domingo, para fazer um bate-volta. Porque esses dois, quando se bicam, são provocadores de acidentes. Portanto, tenha uma condução defensiva e conte com a barbeiragem de terceiros. Panhe nos equipamentos, nos sistemas, na internet, que simplesmente param de funcionar, de uma hora para outra. Essa é a outra manha dessa dupla Mercúrio e Urano. Teste aparelhos, aplicativos, sistemas de navegação, se você for realmente precisar deles, ou seja, se eles forem indispensáveis. Teste carregador, de celular, etc. Porque, sob essa dupla Mercúrio e Urano, esse mundo do digital, do eletrônico, dos equipamentos, costumam nos deixar na mão. Mudança de compromissos agendados e confirmados podem mudar de última hora. Portanto, reconfirme esses compromissos antes de sair de casa, para ver se ainda estão de pé. Ou tenha outros planos à mão, caso eles sejam cancelados. Intolerância maior com quem pensa diferente da gente, é outra síndrome desse ciclo. Evite, portanto, discussões ou temas polêmicos, ou mesmo contato com pessoas cujas cabeças não batem com a sua. Esqueça de discutir. Tire da sua lista a ideia de discutir assuntos que não tenham convergência. Vai ter sempre alguém que não vai concordar. Aí, o tema não fecha.